Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, notícia urgente que pegou muita gente de surpresa hoje pela manhã. A Microsoft anunciou que está no processo de aquisição da Activision Blizzard, que é uma das grandes empresas da indústria dos videogames hoje em dia. Essa é uma notícia que a gente precisa digerir com muita calma, porque ela pode ter um impacto muito grande, tanto para a galera que está do lado da Microsoft, para o público da Microsoft, quanto para o público da Sony. E é lógico que tudo isso vai depender das estratégias da Microsoft daqui para frente. Activision é uma das empresas mais antigas da história dos videogames, desde os anos 80, fazendo jogos, publicando jogos, principalmente no PC, clássicos como Mac Warrior, Heretic, Quake, jogos publicados pela Activision. Tantos outros também, mais agora Sekiro foi publicado pela Activision. Então a Activision é uma das empresas mais importantes, Call of Duty também, que é um, sei lá, talvez o pilar ali que pode acabar prejudicando muito os negócios da Sony. E do outro lado a gente tem a Blizzard. E a Blizzard, ela é uma empresa muito, muito peculiar, porque ela, embora tenha feito muitos jogos também no Super Nintendo, Mega Drive, Rock'n'Roll Racing, Vikings, tinha um outro joguinho que eu não lembro, Blackthorn, eu acho, que era tipo um Prince of Persia da Blizzard, lá que tinha um Rock'n'Roll, que era maneiro, fez muito sucesso também no PC. E a Blizzard, eu já falei isso em outros vídeos, você que segue o canal há muito tempo, sabe que a Blizzard foi a empresa que definiu, assim, ó, o Baltar vai ser um jogador de PC. Eu jogava no console, quando eu era bem pequenininho, quando eu ganhei o computador, em 1995, eu tive acesso ao jogo Warcraft, Humanos vs. Orcs, o primeiro jogo da série, em 1994, eu joguei em 95, ou 93, eu joguei o jogo em 95, e logo depois do aniversário do ano seguinte, eu comprei Warcraft 2, e quando eu vi o Warcraft 1, eu fiquei abismado, assim, porque eu nunca tinha visto nenhum jogo de estratégia, tinha visto Populous, né, mas provavelmente quase ninguém deve ter jogado Populous, eu jogava Populous no Master System, e quando eu vi o Warcraft, pela primeira vez, eu fiquei fissurado naquilo, né, eu mostrei para um amigo meu, para o Vinícius, eu mostrei para o meu primo também, a gente ficava jogando, jogando, tinha uma demo, né, primeiro do Warcraft 1, e logo depois eu comprei o Warcraft 2, e a gente viciou naquilo ali, né, era uma coisa incrível, 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 tanto que eu jogava uma fase, meu primo jogava outra fase, o Vinícius jogava outra fase, a gente criava fases, né, o Vinícius criava as fases na casa dele, eu criava as fases, a gente ficava trocando, assim, para um jogar a fase do outro, depois veio Warcraft Gold, depois veio Starcraft, depois veio Diablo, né, que foi um jogo incrível, assim, porque sempre que a gente jogava o Warcraft, a gente imaginava primeiro que os heróis fossem personagens diferentes, porque já tinha os heróis no Warcraft 2, né, personagens que duram até hoje, até o WoW ainda tem os mesmos personagens, só que eles eram bonequinhos iguais, e a gente pensava assim, pô, talvez o boneco fosse diferente, se o jogo tivesse mais uma pegada de RPG, se ia poder andar, lá é a Blizzard veio com o Diablo, que foi, com certeza, um marco na história dos jogos, tanto pelo fator de ser um action RPG ali, com meio roguelike e tal, que tinha também uma, um sistema de multiplayer muito bom para a época, e a gente ficou viciado naquilo ali, né, depois veio o Warcraft 3, né, Starcraft, Warcraft 3, um dos jogos mais importantes da história dos videogames, incrível, né, colocou ali a Blizzard no topo do mundo, depois veio o MOBA lá, que ninguém inventou, e talvez, talvez, né, a Blizzard tenha sido gananciosa demais em transformar aquela que era uma das maiores franquias da história dos jogos em um jogo praticamente caça-níquel, né, o World of Warcraft, ele foi o primeiro jogo, se eu não me engano, assim, de RPG online, o primeiro jogo não, né, mas eu acho que a primeira grande franquia, assim, que virou um jogo de RPG online, porque a gente já tinha o Ultima, né, de 97, tinha o Tibia, mas a Blizzard, ela era muito forte com o Warcraft naquela época, e ela decidiu continuar a história do Warcraft, né, fazer uma continuação do Warcraft 3, lá do Frozen Trone, e também, acho que era o Frozen Trone, era a segunda parte, né, expansão, e decidiu continuar a história ali, ganhou muito dinheiro com isso durante muito tempo, só que hoje me parece que a coisa esfriou um pouco, e a gente viu a Blizzard lançar o Diablo 3, se eu não me engano, em 2011, e o StarCraft 2 em 2012, e depois fez o resto da campanha, né, lançou o jogo em capítulos, tirou dinheiro de muita gente, inclusive meu, e continuou ali lançando algumas expansões, expansões, eu sinceramente não sei onde está a história do Warcraft, né, eu não gostei dessa decisão da Blizzard, mas a empresa ganhou muito dinheiro, e agora parece que ela já não está mais tão bem, né, a Blizzard lançou o Overwatch também, né, quando estava naquela época ali de competitivo e tal, que fez sucesso, ganhou o GOT lá do Uncharted, uma coisa bizarra até, mas é uma empresa que parece que, sei lá, está com um burro na sombra, eu sinto muito isso do lado da Blizzard, porque ela não apresenta absolutamente nada, parece que todas as empresas, hoje em dia, a Blizzard, a Rockstar, a Electronic Arts, a Electronic Arts ainda lança alguns jogos, assim, diferentes, mas parece que todas as empresas querem lançar o seu jogo definitivo, né, assim como a Blizzard achou ali o pote de ouro, que foi o WoW, né, o World of Warcraft, a Rockstar também achou o pote de ouro dela lá, com o GTA V, e os caras continuam lançando conteúdo, atrás de conteúdo, se eu não me engano, na E3 do ano passado, alguma coisa assim, apareceu uma nova expansão do Warcraft, teve aquele negócio na BlizzCon lá, que a Blizzard anunciou o Diablo Mobile, logo um tempo depois eles anunciaram o Diablo 4, mas quando eles anunciaram como grande lançamento o Diablo Mobile, todo mundo ficou assim, porra, vocês estão de brincadeira, né, vocês estão de brincadeira com a gente, então a Blizzard, eu vejo ela com muito pesar, porque é uma empresa que definiu ali, eu vou jogar no PC, eu não quero mais sair do PC, o PC para mim é a plataforma que tem os jogos mais incríveis, e os jogos mais incríveis são os jogos da Blizzard, e isso se perdeu com o tempo, foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo, e eu acho que hoje em dia a Blizzard, ela não tem um apego popular para as pessoas, para o público, né, se não for na plataforma do PC, né, no Xbox, talvez lançar um WoW para o Xbox, eu nem sei se tem, mas acredito que não tenha, nessa porra, acho que não tem no PS4, não tenho certeza, eu acho que é só PC, né, pelo menos eu sei que no PC faz muito sucesso, ainda faz, né, acredito que ainda faça, mas já o tempo meio que já passou, o Warcraft, que também foi lançado no Playstation, na época, o Diablo, que também foi lançado no Playstation, a versão do Diablo nos consoles era terrível, se você comparasse com o PC, né, era uma coisa horrível, horrível, não tinha como você comparar, porque o PC sempre foi a plataforma dos jogos de estratégia, dos jogos de tiro, e os videogames tinham lá as suas franquias famosas também, a Blizzard era talvez uma das maiores empresas naquele momento ali do PC, então, a Blizzard, ela vem como um trunfo, né, de você ter comprado, ter adquirido a Activision, porque é ali na Activision que eu acho que pode gerar muito problema, caso a Microsoft queira tomar medidas drásticas em relação ao Call of Duty, que é um dos jogos mais jogados hoje em dia, então como é que fica a galera do Playstation, porque o, se eu não me engano, a Sony tem uma parceria muito forte com o Call of Duty, e como é que fica isso agora? Será que o Warzone, por exemplo, vai sair do Playstation? Será que a Microsoft poderia fazer algo desse tipo? Eu não consigo ver isso com bons olhos, olhando para a indústria, por quê? Porque, é, muitas vezes me parece aquela disputa aí do Kiko e o Chaves, é, eu não quero, eu não posso competir com os jogos da Sony, por exemplo, né, existem bons jogos de grandes empresas que estão aí no mercado, então o que eu posso fazer para prejudicar a minha concorrente, já que eu tenho dinheiro infinito, eu compro isso aqui porque eu quero que ela não tenha determinados jogos. Quando eu acho, isso é o que a Microsoft parece estar fazendo, é, fez com a Bethesda, embora eu não goste nem um pouco da maioria dos jogos da Bethesda, sei que tem Skyrim, que foi sensacional, Fallout e tal, mas eu acho que a Bethesda vem decepcionando também, ao longo dos anos, a Microsoft, ela parece querer pegar esses trunfos, né, e deixar a Sony de lado ali, acuada, vai cada vez mais mordendo nas empresas mais importantes do mercado, e a Sony vai se acuando. Quando eu acho que a Microsoft, ela tinha condições suficientes de criar novas franquias, né, investir em estúdios novos, né, inovar, trazer grandes jogos, do que pegar os jogos que já existem e trazer como exclusividade para a plataforma dela. Eu não consigo ver isso com bons olhos, né, eu não consigo ver isso com bons olhos, mas, mas a gente está falando de mercado, estamos falando de empresas trilionárias, como é o caso da Microsoft, que alcançou, sei lá, quase 3 milhões de valor de mercado, é uma empresa que não está aí para brincar, e muita gente começa a falar assim, ah, mas a NVIDIA podia adquirir a Sony, será que a Microsoft vai comprar a Nintendo? Salvo engano, salvo engano, a Microsoft já tentou comprar a Nintendo lá na época do primeiro Xbox, eu não tenho certeza se isso era um rumor, era uma mentira da época, mas esse assunto foi falado durante muito tempo, e nem tudo nessa vida é dinheiro, dinheiro não compra história, né, então não adianta a Microsoft, por exemplo, chegar com um caminhão de dinheiro na Nintendo, e os caras falam, não filho, a minha empresa você não leva, isso aqui vale muito mais do que dinheiro, né, mesma coisa que a Sony, a Microsoft vai comprar a Sony, não, a empresa aqui vale, a NVIDIA vai comprar a Sony, as empresas têm quase o mesmo valor de mercado, né, a NVIDIA e a Sony, por incrível que pareça, né, porque se você olhar o ramo dos negócios, né, a NVIDIA é uma empresa maior, né, do que a Sony, tem mais valor de mercado do que a Sony, mas quando você olha assim, você pensa que a Sony é maior, né, que a Sony tem mais valor, mas no caso não, então essa prática predatória da Microsoft, a Microsoft está apostando muito no serviço do Game Pass, que é um serviço que, cara, é difícil você se pagar, né, a Microsoft anunciou que tem 25 milhões de usuários pela primeira vez, né, faz uma aquisição de 70 bilhões, tudo bem que a empresa tem dinheiro infinito e tal, nunca tinha se investido algo dessa magnitude e onde os caras estão com a cabeça? Será que o Warcraft vai trazer tanto benefício assim para a Microsoft? Será que o Overwatch, eu acho que a Microsoft pode tentar, no caso da Blizzard, revitalizar algumas coisas, né, aquele Warcraft 3 Reforged foi um lixo, aquele foi um abuso, né, a Blizzard vem abusando dos fãs das suas franquias já tem muito tempo, então talvez se a Microsoft der uma repaginada naquilo ali, pô, beleza, você tem um grande trunfo na mão, Warcraft 4, que eu sempre falei, pô, Warcraft 4, cara, faz o Warcraft 4, vamos ver no que vai dar, a galera gostou muito do StarCraft, porque elas acabaram transformando StarCraft num jogo semi-competitivo, num jogo que tinha uma história sensacional, tá esquecido, lá o Diablo 4 tá vindo aí, mas eu também acho que é um estilo de jogo que ficou meio datado, depois que eu vi jogos como Baldur's Gate, então ela tem esse trunfo da Blizzard, que ela pode trabalhar isso muito bem, e alcançar um público, principalmente do PC, que ela já tá ali, né, a galera pra pagar o Game Pass, e só que o lance, o lance realmente, o lance realmente é o Call of Duty, né, eu acho que a Microsoft fez isso por conta do Call of Duty, e eu acredito que a Microsoft, ela pode até deixar o Warzone, mas eu acho que os próximos jogos da franquia, né, Call of Duty, não sei o que lá, Call of Duty, eles podem ser jogos exclusivos da Microsoft, né, exclusivos do Game Pass, agora você imagina se essas coisas começam a dar errado, e se o negócio fica insustentável por parte da Microsoft, né, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, e de repente não tem o retorno, não tem o retorno esperado, quanto tempo, quantos usuários você deve ter que ter no Game Pass, por exemplo, pra você pagar uma aquisição dessa, e em quanto tempo, né, eu sei que parece muito claro, muito claro que a Microsoft tem ali na cabeça deles, que é a certeza de que o futuro dos jogos é o Cloud, é o serviço, né, e uma aquisição de 70 milhões, é, fica muito claro, né, a estratégia da empresa, olha, é isso aqui, né, é isso aqui, então quanto mais jogos a gente tiver dentro do nosso serviço, melhor, né, quanto mais jogos, quanto mais empresas fazendo jogos, quanto mais franquias de sucesso a gente tiver dentro do nosso serviço, melhor, então os caras estão entrando com all-in, os caras estão entrando com all-in, só que é aquela porra, né, é, eu sei que a Microsoft investe em estudos menores e tal, mas eu acho, né, como jogador, como jogador, eu acho que é uma prática meio predatória, você tirar franquias que sempre foram multiplataforma das outras empresas, quando você tem poder aquisitivo e conhecimento de mercado suficiente para estar investindo em novos estúdios, novas franquias e assim conquistar mais mercado, é, isso falando como jogador, agora falando como uma pessoa que também está de olho no mercado, e é isso que eu acho que o público do canal aqui tem que ficar de olho, não seja idiota, né, de ficar de fora desses grandes negócios, se você acredita, por exemplo, numa Microsoft, se você acredita, por exemplo, numa Sony, se você acredita, por exemplo, numa Activision, a Microsoft, desde que eu comecei a falar aqui de ação, o cara fica brigando por causa de Xbox, de Sony, não sei o que, uma babaquice do caralho, né, você compra, não estou indicando nada, você compra a ação da Microsoft, você acredita tanto na Microsoft, você não paga o serviço da Microsoft, você não tem o Windows, você não tem o Office, você não tem o Xbox, você não tem o XCloud, você não tem o Game Pass, você não acredita em tudo que a Microsoft faz, né, porque você não tem ações da Microsoft, porque você não vai ganhar também com essa aquisição da Blizzard, se você acredita tanto nisso, e na Sony, então a galera fica brigando, muitas vezes perdendo tempo brigando, sem perceber que ele poderia estar participando disso tudo, como? Como sócio da empresa, eu sou sócio minoritário, fui lá e comprei umas ações da Microsoft há 5 anos atrás, em vez de comprar a Xbox, eu comprei umas ações da Microsoft, e hoje em dia eu tenho, sei lá, o triplo, o quadro, o quíntuplo, né, daquilo que foi investido, lembrando que você não precisa abrir mão, né, de ter um Xbox para comprar a ação da empresa, você vai lá, vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, e se você acredita que a Microsoft vai estar viva daqui a 10, 20, 30 anos, reinando e acabando com a Sony, se você acredita nisso, você pode ganhar muito dinheiro, né, investindo em algo que você consome, e que você é cliente, e que você consome frequentemente, né, então para com essa babaquice de ficar brigando e o caralho, porque no final das contas, o que você ganha é só um joguinho ali, um joguinho que você poderia comprar lá, porque está sempre aparecendo promoção, e tal, então a parada é muito maior, e você pode também tirar muito proveito disso, né, tanto você que é fã da Microsoft, tanto você que é fã da Sony, que você acredita nos negócios das duas empresas, que você pode ganhar muito dinheiro, inclusive investindo nas duas, então não seja bobão, não seja bobalhão, não perca muito tempo discutindo esse tipo de coisa, e brigando, ah, porque agora, quando o canal Microsoft comprou a Bethesda, todo mundo milagrosamente começou a gostar dos jogos da Bethesda, que são uma porcaria, pelo menos a grande maioria, é uma porcaria, agora eu vejo com bons olhos a aquisição da Blizzard, porque para mim a Blizzard não se deu muito bem ali, quando ela foi comprada pela Activision, ficou ali meio encostada e tal, teve alguns lançamentos, perdeu o tempo do MOBA, demorou muito para lançar o que é o LOL hoje em dia, tem o Dota também, mas o que é o LOL deveria ser da Blizzard, porque nasceu lá junto com a Cláudia, demorou para lançar, lançou a porra cara para caralho, depois lançou de graça, fez uma estratégia totalmente errada, sem um planejamento estratégico para fazer, e foi engolida por uma empresa que estava crescendo, que estava aparecendo no mercado, que foi a do LOL, acho que é a T100, sei lá, não sei, essas porra aí, então a Microsoft pode trabalhar muito bem a Blizzard, e eu acredito que isso vai ser muito bom para a Blizzard, para os fãs da Blizzard, e para mim como jogador, mas eu acho que no lance do Call of Duty, cara, é complicadíssimo, é complicadíssimo você pegar uma franquia, que é jogada por milhões de pessoas, está sempre em alta, sempre um dos jogos mais vendidos, e agora um dos jogos mais jogados, e ameaçar tirar, olha só, a Sony não vai ter mais, se você quiser jogar o Call of Duty, você vai ter que vir para a nossa plataforma, é complicado, é complicado, mas a Microsoft está aí, e porra, é aquela porra, a raposa e o pintinho, ambos soltos, esse aí é o mercado, quando a gente fala da Microsoft, a Microsoft vai mordendo pelas beiradas, e vai fazendo a Sony ficar cada vez mais acuada, você tem que pensar, se você acha que isso é bom, como estratégia de videogames, como estratégia de mercado, para você que é jogador, para você que é jogador, será que isso vai ser bom, será que a qualidade dos jogos vai aumentar, como é que vai ficar a concorrência, se por exemplo, a Microsoft, amassar a Sony, amassar a Nintendo, ou sei lá, talvez até um dia, o negócio ficar tão feio, que acabar adquirindo todas as empresas, ou a Sony virar só um estúdio, de publicar jogos online, não sei cara, a gente não sabe, qualquer previsão, sei lá, tola, no momento desse, porque as coisas, estão mudando, parece cada vez mais, que a era dos videogames, pelo menos físico, está acabando, e você não deve, se esquecer, de pensar, estrategicamente, como um cara de mercado, o que você pode ganhar, com isso, já que você consome, os produtos, dessas empresas, todos os dias, da sua vida, pelo menos, nos últimos 20 anos, então, vou ficando por aqui, coloca nos comentários, o que você achou, dessa aquisição, da Microsoft, o que você acha da Blizzard, o que você acha da Activision, o que você acha, que vai acontecer com a Sony, que eu vou tentar, acompanhar todos os comentários, não se esquece de se inscrever no canal, acompanhar as lives, lá na Nimo TV, barra Loco Baltar, e lembrando que, tudo que você acompanha, nos links da descrição, aqui, você vai estar ajudando, o canal, um grande abraço, a todos, é nóis, tamo junto, até a próxima, fui!